Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Nós estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes, sonoplastia e edição Gustavo Fossá Órgão de Comunicação, Portal Paulotina, público-alvo, você 20 de abril de 2022, quarta-feira, estação outono A partir de agora, você vai ouvir as melhores informações No tocante ao desenvolvimento do município de Palotina E outras informações a nível nacional Nosso programa que tem o patrocínio Patrocínio de Café Cora Coralina, Nelson Jardinagem, Dunga, Fretes e Mudanças Vamos aos comerciais, roda Gustavo Hoje, quando der 16 horas, vá até a empresa Café Cora Coralina e saboreie ali, Cristiano A coxinha de Costela Coxinha de Costela, a 12 reais Coxinha de frango e catupiry, 12 reais Bolinho de carne, 12 reais Pastel, carne, frango, pizza ou queijo Com ou sem catupiry, 12 reais Guixê ou salgado assado, 15 reais Pão de queijo, 6 reais Essas são algumas das ofertas Do café Cora Coralina Eu trago mais O vereador Antônio Poçã Ao lado do Mercado Trento Vai lá! A empresa Nelson Jardinagem trabalha nesta área desde o 1997 Por isso, tem muito a oferecer aos senhores e senhoras que querem formar ou limpar o seu jardim O senhor Nelson Roque do Nascimento tem conceito elevado sobre formação e limpeza de jardim Sua equipe é muito competente Por isso, contrate os serviços de Nelson Jardinagem Ligue 998017361 Ou vá pessoalmente Rua Pioneiro 727 No bairro São Mateus Eu disse Nelson Jardinagem Saboreie um belo e delicioso pão com carne, queijo e ovo Por apenas 25 reais Aonde, Carlos? Cora Coralina Pão com um bolinho de carne achatado A 26 reais Onde? Cora Coralina Vai lá! Muito bem Eu chego com a informação De que hoje, pela manhã Por volta das 8h30 da manhã Na Agência do Trabalhador no município de Palatina Foi lançado O turismo palotinense No mapa Acompanhe O sistema de indolação do mapa Do turismo brasileiro O SINPAPA Onde tem um princípio Onde a estratégia de energia Investimentos e ações Para a promoção do turismo Em cada região Para a promoção do turismo Está lá embaixo Está lá no navador Perpedido na manhã de operação de Palatina Houve várias etapas a serenvolvidas Para alcançar essa certificação Sendo possível Apagando o processo municipal do turismo A turismo em prova Não, filho Não é isso aí, não Estou gravando meu programa, cara Você está sendo gravado Tchau Cumprindo e clássico Com a rotina da categoria De Além de uma rotina Outras duas cidades do mar Recebendo o Ministério do Turismo Incluída no mar Conforme o Ministério do Turismo Ao todo 2.541 cidades distribuídas Em 322 regiões turísticas Foram incluídas Também no mapa do turismo Em 2022 Então a precaria A gente não tem conversa de turismo Juntamente Com o conceito de turismo Quero agradecer a todos Estão presentes aqui hoje Agradecer os lideranços Presentes A todos os secretários E agora vamos convidar Fazer uma frente de honra O prefeito E o presidente da Câmara O presidente da Câmara O presidente da Câmara O presidente da Câmara A secretária A secretária O presidente da Câmara O presidente da Câmara E também a chefia da Câmara O presidente da Câmara A Câmara O presidente da Câmara O presidente da Câmara O presidente da Câmara com a parte do turismo. Então, desde o ano passado, o segundo ano, a gente fez o prefeito que quis que a gente começasse a realmente desenvolver o turismo no município. Então, o primeiro passo que a gente deu foi associar a Recona de Riquezas Doentes, que é a nossa agência de desenvolvimento do turismo aqui da nossa região. Assim que a gente se associou, a agência já começou a pedir para nós para a gente começar a reunir toda a documentação para o mapa do turismo. O município precisa estar no mapa para o Ministério de Turismo enxergar o município. Então, nós criamos o Conselho do Turismo, que foi um critério de exigência para poder e para a nossa produção do Ministério de Aromar. E até então, a organização do mapa seria em agosto. no ano passado, mas por causa da pandemia, eles não tiveram essa privatização, e deixar essa privatização, então, por exemplo, agora é só em março. Então, agora em março, eles vieram a organização do mapa, que é feita na área do turismo, e o nosso município, e nós todos, não há valor do turismo. Eu quero. A nossa categoria é a B, os municípios são categorizados de A, A, E, a nossa E, A, E. O critério da categorização é basicamente estabelecimentos de hospedagem, os hotéis que temos, quantidade de esperta de emprego, que temos, ou necessidade, de 10. Então, eles fazem essa média de cada princípio e eles categorizam. Então, e esse aprovamento vai precisar estar cadastrado em cadastro. Se a gente tem 10 ou 10, tem um apelso que é cadastrado em cadastro, é aquele apelso que ele se fazia. Então, a gente precisa agora também fazer um trabalho como princípio para fazer com todo o consulcimento de hospedagem Se cadastrar, se cadastrar, porque hoje nós temos somente dois cadastrados, e na época da atualização somos somente um. Então, agora a gente precisa cadastrar para a próxima atualização no mapa, daqui a dois anos, para a gente ver se a gente consegue uma categorização melhor. E quanto ao vídeo que nós fizemos, então, para hoje, para a coletoração, justamente, caiu bem na época, nem na época desse mapa aqui, a conclusão do vídeo, que nós já vimos que estamos aqui desde o ano passado, por causa da demanda da LICUR, que eles participam de um grupo de eleitos jurídicos na região sem que nos terem material de divulgação. Então, a gente não tinha nenhum material profissional de divulgação em vários vídeos. Então, a gente solicitou esse trabalho. Finalmente, a gente realizou esse trabalho em março. E a gente viu um vídeo bem legal, bem interessante, mostrando, assim, bem literal, assim, as profissionalidades jurídicas do município, essas que a gente tem aqui, que pode ser desenvolvido. Então, como ficou pronto aí, os dois, na mesma época, nossa, tem a questão. Então, vamos comemorar aí a entrada na LICUR no Mapa, que é a primeira vez que o município é para o Mapa, que é este vídeo, né? E vamos lá com esse vídeo. Então, seria isso. Depois a gente passa o vídeo com vocês. Obrigada. Após o pronunciamento da chefe de gabinete do Conselho de Turismo, vamos ao segundo bloco de comerciais. Mas já já eu trago muito mais para você. Rodô! Vamos falar agora de Cora Doces. Bolo fatia padrão R$ 17,00 ou R$ 10,00. 100 gramas para encomendas de segunda a sexta, em até 48 horas de antecedência. 120 kg tradicionais, 150 kg especiais. Esta é a sessão Cora Doces. Vai lá! Dunga Fretes e Mudanças. Este é o nome da empresa que transporta o seu frete ou a sua mudança para qualquer parte do Brasil. Você pode fazer o orçamento sem compromisso pelo seguinte telefone. 999672195 Ou vá pessoalmente. Rua 1º de Maio 376 E fale com o senhor Dunga. Aproveite! Seu caminhão tem 75 cúbicos. Transporta duas mudanças ou uma mudança e um veículo. Eu disse Dunga Fretes e Mudanças. Vai lá! O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. E os melhores cafés você encontra aqui na Cora Coralina Café. Confira algumas de nossas opções. Expresso curto R$ 7,00. Expresso duplo R$ 10,00. Café coado R$ 8,00. Expresso com leite R$ 10,00. Café licorreto R$ 22,00. Além dos melhores cafés, temos várias opções em bolos, doces e salgados. Café Cora Coralina. Muito bem, vamos dando continuidade aqui. E agora vocês vão ouvirem aí Regina Stefanello, secretária de Indústria, Comércio e Turismo. Rodou. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sou comércio prefeito. Em meio de todas as autoridades aqui, mas agradecer em especial aos vereadores, presentes, secretários, nossos colegas, aos colaboradores da Secretaria, a CIPA, a Associação Comercial da Presidência do Ricardo, a Cultura Médio e mais parte também do Conselho Municipal do Turismo aqui em Pautina. O vice-perfeito que está aqui conosco, Felipe também, secretário. A imprensa que veio conosco, o caminho é conosco. Por isso a gente tem que realizar isso hoje. É um evento para demonstrar a nossa força, a nossa união e o que a gente pode conseguir. Muitas vezes o serviço é silício, mas algo que vai produzir lá na frente e vai fazer muitos juntos nos nossos colegas. Então, acreditem, acreditem junto conosco aqui, como a administração acreditou, pretendo ir fazer esse trabalho do turismo desenvolver, a verdade é formar o turismo também. E nós queremos fazer esse trabalho para crescermos esse trabalho contínuo, que não pare só aqui, mas que ele continue. E muitos dos nossos colegas, nossos filhos, nosso mundo do país e muitas propriedades venham a se beneficiar e contribuir assim com o desenvolvimento econômico do nosso município. Juntos, nós não podemos deixar o vídeo somente passar e não deixar que isso acontecesse dessa maneira. Fazer esse barulho, digamos assim, para que vocês sintam a força do turismo, vocês sintam a força da união e vocês sintam a força do nosso povo com a audiência. Porque é isso que nós estamos demonstrando. Aqui se faz, aqui se conquista e nós vamos avançar cada vez mais juntos, trabalhamos. Agradeço imensamente aos vereadores que acreditaram conosco. Se o senhor não tivesse associado a abertura, segundo o livro, mas lá depois também, esse trabalho não estaria acontecendo. Então, nosso muito obrigado e palmas para todos nós. Agradeço imensamente à Câmara Municipal. Agradeço imensamente aos vereadores que acreditaram conosco. Agradeço imensamente aos vereadores. Agradeço imensamente aos vereadores que acreditaram conosco. O vereador do Renato Marcos e o vereador do Sargento Cidre, atualizámos pela importância da inclusão de Parodinia no mapa do turismo. Ou seja, não deixe de ser os estados sempre inseridos no mapa do desenvolvimento. Porque as vertentes importantes do país, que faltiam, embora tenham esse potencial, que estavam fora. Então, quando isso acontece, nós temos que agradecer. As vertentes que eu tenho sempre dito até, e isso é a razão de todos os políticos que estão, estiverem, sempre estão aí na direção do município, ou seja, na direção do movimento município, nós temos que, principalmente, 20 anos para cá, a rotina não está em plantas de movimento, graças a Deus, e isso vai continuar, vai aumentar, e a gente percebe que o poder do tempo não tem tira a mesma velocidade. Vou dar um exemplo aqui, enquanto o desenvolvimento está, o progresso está a 100 por hora, a gente percebe que, às vezes, a parte do município tem ficado aí a 70, 80 por hora, e tem que acompanhar, aliás, não é nem acompanhar, é estar na frente do desenvolvimento, ou seja, preparando o município para o desenvolvimento. Quando tem desenvolvimento, existem as demandas, o aumento de creche, o aumento de escolas, ampliação na área, sabe, qualificação da região, a gente percebe que isso tem um convívio, tem acompanhado o desenvolvimento, mas isso precisa acontecer mais. E quando a gente vê o município sendo inserido na roda do polígico, a gente percebe que são problemas que estão sendo resolvidos, o município está sendo preparado para esse desenvolvimento, para enfrentar essa situação, para receber as pessoas, para o dinheiro não há uma cidade qualquer, né, graças a Deus por isso. O dinheiro está na frente de muitas pessoas, o dinheiro está na frente, na visão de muitos, eu tenho um dos empreendedores aqui do Brasil, e isso vai até fora do Brasil, né, está pensando em um lugar para fazer o seu investimento, e começa a fazer pesquisa. E hoje a cidade, enquanto eu falo de situação, temos a obrigação de escrever, e eu quero atualizar, eu vejo a preocupação das secretarias, das demais secretarias, da administração como um todo, a Câmara Municipal tem que trabalhar também, feito com que seja dado o respaldo para que isso realmente venha a ocorrer. Por isso, nesta manhã, parabéns a todos, parabéns a associação, parabéns a Regina, com seu equipe de trabalho, parabéns a sua medida, e nós estamos aqui para se abraçar, pelas mãos, para fazer os luzes, essa realidade, e preparar cada vez mais possível para essa importante realidade. Muito obrigado a Deus. Aplausos 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 Nosso município também já estamos credenciados, né, o NET conosco também, onde nós fizemos um investimento muito grande. Se vocês não sabem, não conhecem também, né, quem nunca viu, a nossa banda se põe lá hoje. Está assediada em todo o município para ser apresentada, né, o NET está tendo uma linha de data. Isso também traz uma coisa turística para nós. O município também está demonstrando investimento em outros setores. E aqui para elas que se preocuparam, né, o que eles fiquem conosco, eles não podem tomar nada. Tudo o primeiro é o que vamos fazer. Nós são mais de 30 milhões de investimentos agora, a maio, até maio, mais de 30. Mais de 100 milhões de estados no interior. Mais de 3 milhões de gastos de investimento. A mais pouca é a outra que nós vamos fazer. O mesmo da cidade, os nossos investimentos, pode ser aqui uma operação do mundo que trabalha com os projetos. E o projeto, e outra coisa que tem que entender, que o governo do estado, que é o primeiro que nós vamos fazer com o governo do estado. O governo que faz os nossos projetos, nós temos imagens de 5 milhões também, desses 30 milhões do estado, né, que vão ter investimentos. Então, eu estou dizendo, o que está acontecendo? O governo agora está começando a liderar os recursos. A gente está passando trabalhando dentro da pandemia, né, com projetos de investimentos. Então, assim, como nós, que agora, é o ano desse ano, desse ano, agora, em 2012, em 2013, nós vamos fazer uma revolução de grandes investimentos no psicologia, eu vou fazer isso aí. É o maior investimento da história do ciclotina, e ele é um recurso próprio no governo do estado, no governo federal. Nós temos emendas de 34 milhões de rendos, em vez de 2 milhões de gastos, pelo mais de 5 milhões do estado, mais de 20 milhões de protagonistas no seu próprio dinheiro. Então, nós vamos fazer a rota aqui para frente. É só uma questão do lugar de investimento, de trabalho, ele tem o maior deputador, mas o presidente do Néstor Sérgio Maldino, ele tem o maior deputador, é a questão das licitações e também as questões, principalmente do projeto. Porque o que aconteceu com a pandemia? Ele tem uma empresa que está aqui quebrada, ele tem a regra de licitações, que não tem aparecido pessoas para realizarem as obras colocadas nos investimentos, nas dificuldades, na sociedade, que já está crescendo muito. As construtoras não querem o marido prestar serviço para o município, porque eles têm um projeto que tem mandado ela de 5 meses atrás, ou seja, você vai fazer a salva, vai fazer de novo, e eles estão fazendo parte de novo. A impede hoje, o São Sérgio Maldino, é uma das maiores demandas que tem aqui, é da agência de trabalhadores também de emprego. No município de Palutino, na hora da passada, foi o município que foi o primeiro município de 335 mililitões, e foi credenciado como o maior município que apertou emprego, e para que ele acionou. O município de Palutino, na hora da passada, o município dele, com as suas realidades. E aí, o que eu desafio, nós vamos trazer para o nosso tempo, né, no Brasil, e com o nosso, e depois, ele vem gravado, fazendo no próprio tipo de serviço. O município de Palutino, agora, precisar estudar, estudar, três vezes, a situação toda, e nós vamos percar ao Tito uma coisa diferente, uma nova oferta, uma nova oferta, uma nova oferta, todos os municípios da região, e nós perdemos, durante esses anos aí, essa questão, nós sabemos que no ano passado, nós tínhamos um corpo na greve, era o maior festival da região do estado do Paraná, que era um corpo na greve, e aí, eu perdendo, se atualizando, o nosso tipo de cultura não tinha mais que ele fica, nós tínhamos agora aqui, a culpa não tinha nada de escutura, nada de escutura, então, eu tenho que tentar buscar o que é, 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 o Nós, para que estávamos atrapalhados por isso, conseguimos ele voltar para o sábado lá. É uma reunião do povo de Paulinho nos finais de semana, que não tinha mais oito anos da parada. Nós, a gente atendendo esse ano, foi uma notícia mesmo. Ele assistiu muito na saúde. Acho que foi uma hora, nós estamos com o melhor do ministro do estado do Paraná, a denúncia de Paulinho, a saúde. Então, assim, nós organizamos isso daqui para frente. As coisas vão ser de papéis, vão acontecer. Nós vamos mais agradecer aos Paulinho de 2022 e 2023. Nós vamos mais agradecer a todos os nossos contribuintes. Obrigado a todos, vamos conosco, vamos trabalhar. Obrigado. Está aí, foi então mostrado no nosso programa o evento que aconteceu hoje pela manhã na Agência do Trabalhador, com referência ao turismo no município de Palatina, entrando para o mapa brasileiro. Que bom, que bom essa conquista. Que bom que isto vem acontecendo no município de Palatina. Aliás, já era para ter acontecido, mas devido à pandemia, aí ficou para agora, não é? Mas está ainda em tempo, não é? De se fazer aí as coisas acontecerem. Oh, minha gente, amanhã, amanhã, o meu programa, amanhã o meu programa Ronda Cidadão não acontecerá. Amanhã o meu programa Ronda Cidadão não acontecerá. Amanhã estarei com meu equipamento de som, num ponto estratégico, anunciando a campanha de arrecadação de alimentos para o OPECAM, Lar da Fraternidade e arrecadação de agasalhos para o Hospital Municipal. À noite tem Noturno Notícias. Tchau e até lá. Tchau. Tchau.